O Projeto Fundo tem essa atenção especial com as mães. Podemos notar em muitas oficinas que a gente faz a participação de várias mulheres que têm que trabalhar, que são guerreiras, sim, e que precisam fazer isso para dar uma vida digna para os seus filhos. Quando eu vou para uma operação, eu fico em períodos de 10, 11 dias afastada dos meus filhos. É claro que isso para qualquer mãe há muito tempo. Eu acho que por mais que hoje em dia a gente tenha esse tempo um pouco limitado, eu tento fazer com que os momentos que eu estou com os meus filhos sejam de muita qualidade. Para mim, sempre foi um sonho mesmo ser mãe. Eu acredito que só quem é mãe sabe o que é o amor de uma mãe. Eu sou chefe da sessão de operações complementares no estado maior conjunto das Forças Armadas. A minha mãe tem uma origem muito humilde. Ela não teve acesso às escolas, não teve acesso a condições de vida que nós tivemos que ela pôde proporcionar. Ela nunca deixou de fazer tudo o que pudesse, sempre estimulando que a gente fosse cada vez mais longe e estudasse, porque ela sabia que ali a gente poderia garantir um pouco melhor o futuro da gente. Se eu pudesse descrever minha mãe com poucas palavras, eu descreveria como coragem, determinação e amor. A minha família é bem unida, a gente já passou por momentos muito difíceis, e hoje em dia a gente está melhor. Minha mãe criou a gente sozinha. Com 12 anos eu falei para minha mãe que eu tive vontade de servir as Forças Armadas, e ela sempre me incentivou, sempre tentou tirar de onde não tinha, para poder me ajudar a corretar esse sonho. Eu tenho muito orgulho de ter ela aqui no Ministério da Defesa, mostrar para ela que, graças à ajuda dela, graças a ela sempre estar incentivando, correndo atrás, hoje eu estou tomando um caminho muito bom na minha vida, e que a tendência dele é só torcer. Eu sou uma mulher guerreira, uma mulher que sempre buscou dar o melhor para os filhos dela, então minha mãe é muito guerreira sim, é uma mulher guerreira. Eu sempre morei próximo de uma base aérea, no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Com 16 anos eu decidi ser militar, e minha mãe, nessa caminhada, sempre fez de tudo para eu chegar nos meus sonhos, para eu realizar meus sonhos. Então, com certeza, se eu não tivesse ela do meu lado, me apoiando, eu não estaria aqui hoje. Essa nova fase da minha vida está sendo muito mágica, porque ele foi muito desejado, já é muito amado. Para o Bernardo, tudo o que eu quero é poder ser 1% do que a minha mãe foi para mim. Minha mãe está ansiosa pela chegada, ela quer estar perto todo o tempo, dando todo o apoio que ela sempre me deu, e não tenho dúvidas que ele vai ter uma super avó. Legenda por Sônia Ruberti